Sempre tem um mentirosão, tinha na minha rua o Evertinho, ele falou que ele foi assaltado e ele deu 12 facadas no cara, ele tinha 12 anos. Eu conheci um cara que era muito mentiroso, que era o Piazza, o Piazza quando era criança ele disse uma vez que eu empinei a bicicleta tão alto que foi mais alto que aquela casa, ele falou pra mim. Ele era de criança e engraçado, criança mentiroso. Eu tenho um amigo meu que ele falou que um colega dele do trabalho era muito mentiroso. E aí ele disse que ele parou de fumar, que um dia ele fumou tanto no final de semana que ele tava de camisa branca e chegou em casa e tinha a marca dos pulmões dele na camisa. Olha esse grau de mentira. Aí o meu amigo que me contou isso, ele contou muito horrorizado, tá ligado? E ele falou, Nando, é toda semana e eu não sei se ele tá falando sério ou se ele tá sendo pirônico e quando a gente diz, ah não, é piada, ele fica meio ofendido. Então a gente tá desarmando, a gente não consegue dizer mais que é mentira dele e toda semana é uma barbaridade. Teve um dia que ele falou assim, ele falou, lá no Rio Grande do Sul, ele disse eu tava, esse final de semana eu saí com a minha família, eu não lembro direito assim mas a gente foi fazer um piquenique, tava com a sexta, aí cara, do nada apareceu um leão. Ele contou isso. Aí eu e minha família, eu e minha família entramos, lá em Porto Alegre tem toda hora, eu e minha família entramos no mar, no lago, sei lá o que ele disse, o leão, graças a Deus, ele foi embora porque ele comeu nossas frutas e foi embora. Era o único leão vegano, porque o leão resistiu no interior do sul assim, ele... Mas o tio Vesso, meu tio mentiroso, meu tio mentiroso falou que ele via tudo na estrada, ele era caminhoneiro e aí ele falou que uma vez ele viu um cara cair de moto, aí o cara caiu da moto, bateu a cabeça, ele tava com um capacete, e aí ele ficou bravo com o motorista do caminhão que tinha fechado ele, e aí o cara tinha freado o caminhão, ele desceu pra ir pra cima do motorista, e aí ele tirou o capacete, na hora que ele tirou o capacete, a cabeça dele abriu que nem uma melancia. Ele tirou, ele teve força pra tirar, mas aí o ato de tirar enfraqueceu a estrutura. Porque ele já tinha quebrado, o que tava segurando era o capacete. É mesmo? É, ele falou que na hora que tirou a cabeça ele fez assim, ó, blau. Ah, será que é verdade isso? É, mano, eu acho que... Eu fiquei muito afim de saber agora. Eu acho que é meio difícil, né? Me parece que é impossível, mas até aquele negócio de... Aí ele foi discutir, ele falou, você tá ficando maluco, blau, blau, blau. Não, é impossível, aí é impossível. Aí é impossível. Vem na minha aqui se tu é bem... Não! O cara se desfaz, irmão, na tua frente. Foda, 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 foda. Mas foi o mesmo tio que falou que uma vez quebrou a correia do caminhão, e aí na hora que quebrou a correia do caminhão, ele desceu e viu uma cobra. Aí ele catou a cobra, enrolou ela, mordeu a própria bundinha, ele colocou... E fez um bambolê. Rodou 140 quilômetros com a cobra. Na roda do carro? Ah, é um idiota. Na hora que ele chegou... É um idiota. Na hora que ele chegou, ele abriu o motor, e aí a cobra soltou e foi embora. Ele botou ela na correia, dentro do motor? Na hora que ele chegou, 140 quilômetros depois... A cobra aguentou. E aí quando chegou, ela soltou como se fosse a missão. Cara, tem pessoas com... Obrigado com a viagem. Tem pessoas que não têm nenhuma noção de nível de mentira, né? Esse maluco mesmo do... Lembrei de mais uma aqui, o Gui Preto, amigo meu, não o comediante, amigo meu do Sul, me contou que esse cara falou pra ele assim, que, ô meu, esse final de semana o meu primo descobriu que ele estava com muito vermes na barriga. E eu falei, como ele descobriu? Ele falou porque ele estava comendo churrasco e ele comeu muito churrasco, assim, que não dava pra cabeça dentro dele. E aí ele comeu tanto que ele desmaiou na mesa. E aí quando ele desmaiou, ele desmaiou de boca aberta. Aí o verme saiu, roubou um pedaço de carne e voltou pra cabeça. O cara falou isso, Patrick. Patrick, eu não estou inventando. Eu queria estar inventando. Eu queria que ele tivesse esse tipo de cara de pau na humanidade. Caralho, como é que os caras pensam? Olha só, é um absurdo, cara. Essa é demais. Nossa, Deus salve os mentirosos, cara. Deus salve os mentirosos. E sem nenhum pudor. Sem nenhum pudor. Não, zero. É. Sem nenhum pudor. Esse te conhecido meu... Também tem um tipo de pessoa que é ruim, que é a pessoa que fica falando bem dele o tempo inteiro. Já viu essa pessoa? Que é mais que você, né? Não, ele só quer falar dele. Toda hora a história volta pra ele ou ele fala bem dele. Tipo assim, eu quebrei a perna, mano. Pô, quebrei a perna mais, se você não sabia. Eu caí mais alto. Que altura tu caiu? Eu caí, mano. Uma arquibancada de três metros. É mesmo. Pô, não dá um terço da minha. Eu caí. Eu caí de uma nave da NASA. Ah, mano. Ela subiu, eu tava preso lá e eu caí. Mas na hora que eu caí, mano, deu fratura exposta, velho. É mesmo? E a minha que foi exposta sem a autorização da família? Foi exposta. E a minha que foi exposta no MIS? No MASP. Tá. Fratura exposta no MASP. Ia ser muito foda quebrar a perna no museu. Alguém já deve ter feito isso, botado uma radiografia exposta no museu de fratura exposta. É, você ter uma fratura exposta no museu é o melhor lugar, cara. É legal. Aí vem alguém e põe a plaquinha. Fratura. Você já quebrou algum osso? Já, a clavícula. A pior parte disso tudo não é nem ter quebrado o osso, é meu pai ter lavado minha bunda quatro vezes. Puta, tem umas intimidades que a gente não tem mais com o pai, né? Mas eu tinha falado pra ele, eu disse, pai, não tava contando com isso. Há muito tempo, pai... Era só pra ele me passar o shampoo quando eu fui ver, ele tava lavando minha bunda. Há muito tempo, meu pai não vê a cabeça da minha rola. Há muitos anos, há muitos anos. Eu não consigo nem lembrar. O pai não tem a menor ideia. Nem dessa. Ele lembra do pintinho pequenininho, igual do Goku do primeiro Dragon Ball, aquele pintinho pequenininho. Hoje, narizão pra baixo, barba, parece o John Lennon. Ele não parece o John Lennon. Eu já coloquei um óculos uma vez assim. Você botou? Você botou já? Se eu tirar uma foto, você não manda pra ninguém e você vê só isso. Não, não, não. Não, a foto tem certeza é que tá no estado de São Paulo amanhã. Se não quer ver, não faz tanta pergunta. Cara, não. Só porque tu achou que apareceu o John Lennon? É isso? Mas é que, mano, com o meu óculos parece muito. Aquele bem redondinho aqui, você tem? É, quando você vai, olha, você fala, nossa, que horror. Tá bom, mas quem parece? Aí você vai falar, John Lennon. Tu acha que era a ponto de vocês não terem tido essa conversa comigo, me enviar só a foto e dizer que quem parece é você. Meu irmão, não é o vocalista dos Beatles? Você acha que eu vou responder isso? Você ia falar assim, quem que é o Ringo? Eu ia falar, pode ser também, mas é o John Lennon. Não pode ser. Nando, já parou pra pensar que se o Batman fosse o Eddie Johnson ia ser muito fácil descobrir que era ele? Puta vida, essa é muito boa, filha da puta. Ia ser uma merda. Porque ele ia chegar, calma, a pessoa, o Batman chegou e todo mundo, ô, o Harry aí, caramba. Os caras já iam jogar uma bola de futebol e com uma bomba dentro e ele ia matar no peito e explodir, tá ligado? O inimigo que deu em vez de pinguim era o Romário, né? No primeiro dia, irmão, no primeiro dia os caras iam olhar pro Batman e fazer assim, mano, não pode, sério, que você deixou essa parte de fora, sério, a única coisa que identifica você e te distingue de qualquer pessoa no mundo é o único detalhe que você deixou de fora. Não dá, não dá. A abelha um dia vai acabar, eu já li sobre isso. Eles falaram também, mas eu não como tanto mel também. Não, mas a abelha, ela poliniza as plantas e dá o molho. Ah, mas aí nós pedimos pros velhos fazerem. Esse é o teu plano? O teu plano de aposentadoria da... da... Minha avó tá lá sem fazer nada. Minha avó tá lá sem fazer nada. É substituir a abelha, é isso, teu plano? Mas minha avó vai com o polinho e vai jogando. Minha avó, ela precisa caminhar. Minha avó, ela precisa caminhar. Ela precisa, é verdade, é verdade. Mas na Amazônia eu acho um pouco demais. Não, mas começa por aqui, entendeu? A gente começa por aqui. A gente veste ela de abelhinha pra dar simpatizada. As asinhas assim, ela vai lá, ia ser do caralho. Campanha Velho Abelha, né? Faça o seu velho virar uma abelha e contribua pra sua saúde e pras florestas. Vem pro vovô Colmeia. Vovô Colmeia. Vem, eu tava assistindo Power Ranger, né, Nando? Legal, você tava com o dia bem conturbado. Eu vi o filme de 2017, assistam, é ótimo. Só que sabe qual é que é a brisa? Eles querem manter a identidade deles secreta, né? Eles não querem saber que os outros, eles não saem explanando. Então por que que eles andam sempre junto e só com as roupas da cor do Ranger que ele é? Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Andam cinco junto. O cara Ranger vermelho, ele anda com uma touca vermelha, um casaco vermelho e os tênis vermelhos. E aí o outro tá usando uma blusa azul marinho e um tênis azul claro. Aí a outra tá... Mano, qualquer um que anda na rua vai falar, mano, vocês sabem muito os Power Rangers, tá ligado? Todo mundo com o mesmo relógio, todo mundo com o mesmo relógio. relogião. Irmão, como é que você descobriu que eu era Power Ranger? Mano, tem um triceratops estacionado no nosso estacionamento, irmão. Eu tenho certeza que até num dia, numa noite de noopsis, de casamento, o casal foi transar vestido de Power Rangers, de tão bizarro que eu monto. Ah, isso aí, com certeza. Você não acha que já aconteceu? Fica mais na frente aqui pra gente ver lá. qualquer herói, qualquer personalidade, pensa em qualquer pessoa, me dá medalha, me dá medalha. Não, Cássio Pombo. Não tem... Não, tem uns heróis que não dão libido, eu acho. E Disney, princesa da Disney, já transaram todas, Ah, não. Já, o que deve de gente transar. A gente conhece gente que com certeza fez isso. É? Pelo menos alguém aqui já se vestiu de princesa. E de Shrek? Tu acha que alguém se vestiu? Pintou de verde pra transar? Não, pintar não, mas usar as orelhinhas com certeza. Ah, as orelhinhas, é certo. Sabe aquela que dava no Burger King? Aham, tu mesmo fez pelo visto, né? Posso te falar? Aham. Quando balança cai. Tu acha que já transaram vestido de Super Mario? Absoluto, ainda mais agora. Porra, com certeza o cara toma o Viagra, blá, blá, blá. Pai, essa é o mesmo aplauso. Vocês estão muito duro com a gente. Pô, tu acha que se, se esse cara vestido de Super Mario ele acabar gozando rápido ele pode cantar pegou a estrela, fudeu, mano. Fudeu, é. Mas também se pegar a flor cospe fogo do Roland. Não é verdade. E a capinha? A capinha. Para quando você já transou e quer ir embora. Você pula pela janela. Tchau. Aí dá aquela voz assim. Tinha aquele, tinha um rabinho aqui. Super Mario fugindo da transa. Uma princesa indignada na janela. Porra! Fez essa aventura toda pra broxar e voar. E o Luigi tá onde? A Luigi tá filmando, né? Pervertido do caralho. Ele tem cara de pervertido, o Luigi. O Luigi, ele ronda umas escolas com o olho atravessado. O Luigi não é. Aquele bigode... Aquele bigode grita. Me traz um cu de criança! Grita, grita. Eu não deixaria o Luigi vestido de Papai Noel. Não deixaria vestido de Papai Noel. Nem pensar. Nenhum shopping a querer. Nenhum shopping a querer. Eu na poção, não, né? Claro que não. Claro que não, Luigi. Você cumprimentou meu sobrinho e salivou. Não vai. Falou assim. É, cuidado com a pedofilia, galera. Cuidado com a zoofilia infantil. O que é a zoofilia infantil? É cabra só acima de 12 anos. Tu acha que tem um movimento específico do direito das cabras acima? Os caras não comem as cabras? Eu acredito. Que seja maior de idade, né? Concordo. Mas eu acho que podia não comer, né? Ah, mas a turma come tudo, né? É. Eu acho que a galera... Eu já falei isso pra tu. A galera coloca o pau em qualquer coisa. Ah, velho. É uma merda, né? Tu não acha que é na história da humanidade? Eu comeia galinha. Tinha gente que comeia galinha. Olha isso, a galinha. E nem geme, né? Nossa, imagina se você tira o pau e tá cheio de gema. Tu falou geme, geme. Meu pau tá amarelo. Parece uma barra de ouro. Caralho. Espiga de milho. Fui transar, fiz um ovo poché. A galera tem que perdoar mais as galinhas. A galera tem que perdoar os bichos, assim. Não pode ficar comendo os bichos, irmão. Que isso, que é absurdo comer bicho. Não, tem bicho que dá dó de comer, porque tem bicho que tem cara de que tá com dor. Os bichos que não tem expressão, pra mim, meio que não tem dó. Tipo qual? Tipo quando você vê um documentário e aí vê o leão comer a zebra. Mas dó de comer... Aham. Aí ele tá mordendo o pescoço da zebra e tá... Claro que tá nítido que ela tá sofrendo, mas a cara dela é assim, ó. Ah, mas é meio blasé pra quem tá morrendo, você não acha? Então, fala... Falta um sofrimento, mas... Ela não fez um wolf maia. Ela tinha que gritar, uau! É, tinha. Liberdade! O câmera ia salvar ela. É, isso. Ia, ia, ia. Ia largar aquela merda, ia lá. Larga essa porra, meu! Larga essa porra! É, falta sensibilidade. É, o de comer que você falou não é trans, né? Era o de comer mordendo, né? Que na hora apareceu que você tava dando a legalizada no sexo com o bicho. Todo mundo entrou meio espiado na história, até entender que era mastigando, né? Teria uma reação melhor se a galera achasse que fosse você defendendo, enfiar o pau nos bichos que não tem expressão. Quem sabe a galera... Mas a galera entendeu o verbo morder, comer... Olha, olhando por esse viés... Quando eu assistir esse vídeo, eu vou entender totalmente o que você tá falando. Ô, ativa o sininho pra não perder meus vídeos, senão eu fico concorrendo com esse monte de droga que acontece. É sapo de terno, é cara construindo casa de barro com piscina. Entendeu? Pra que você quer ver casa de barro com piscina? Vê eu!